Olá queridos headbangers, roqueiros, metaleiros e apreciadores da boa música, aqui quem fala é Pablo Sato e hoje nesse humilde canal vamos falar sobre a banda Iron Maiden, mais especificamente sobre um dos seus personagens surgido durante algumas músicas e não estou falando do Eddie, e sim da garota de programa Charlotte. Antes de mais nada quero convidar você a se inscrever no canal, tem muita gente que assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito, é essencial para você não perder nenhum vídeo e claro, motivar esse rapaz que vos fala a trazer mais vídeos nessa jossa. Bom, agora sim, chega de enrolar, fique tranks e vamos nessa. Charlotte a Prostituta é uma personagem baseada na música de mesmo nome, a Charlotte the Harlot, do primeiro disco do Iron Maiden, alto e intitulado, e composta pelo guitarrista Dave Murray em 1980. Diz as más lendas que de fato a prostituta Charlotte the Harlot existiu, mas ela faz parte das velhas lendas da história do rock, se de fato é verídico ou não, bom, ninguém sabe. Nessas lendas, ela era a garota de programa que prestava seus serviços para o Iron Maiden, e um dos integrantes da banda, mais especificamente o Dave Murray, teve digamos que uma admiração pelos seus trabalhos e queria essa mulher para chamar de seu, assim escrevendo a música em sua homenagem. A música retrata a profissão de Charlotte e até mesmo o valor que ela cobra, exalta que ela não tem sentimentos e o tão bom de cama ela é, assim como a sua profissão exige. A música é simples e direta, com riffs rápidos beirando ao punk rock, claro, assim como todo disco do Iron Maiden, na voz do Mr. Paul D'Anno. Eis que chegamos no ano de 1982, agora a banda engrena de vez com a voz melódica de Bruce Dixon no vocal, e o Iron Maiden lança seu aclamado disco The Number of the Beast. E a banda mudou de patamar, tanto com reconhecimento, fama e sonoridade, e no meio de tantos sucessos, foi criado o segundo capítulo da Charlotte, a música 22 Acacia Avenue, composta por Steve Harris e Adrian Smith. Nessa canção fala sobre o endereço do bordel em que Charlotte trabalha, com o nome de uma avenida que tem bastante no Reino Unido. Ao contrário da primeira música que era narrado em primeira pessoa, essa é narrado na terceira pessoa. Uma para o ouvinte, como se a banda recomendasse a Charlotte para você. No segundo ato, a banda passa a cantar para ela, questionando por que uma mulher tão bela tem essa vida, se é por prazer ou pelo dinheiro. No final da música mostra a paixão do narrador que tem pela Charlotte, pedindo para ela largar essa vida e ir embora com ele. Bom, sobre essa música o que eu percebo é que agora o Iron Maiden acertou de vez o som ideal, em que queria seguir. 22 Acacia Avenue é uma reeleitura de Charlotte Harlott, ao mesmo tempo e que divulga a antiga canção e os primórdios da banda, pois passaram-se apenas dois anos e a evolução da sonoridade do Iron Maiden e a mudança de estilo foi tão grande que parece que se passaram dez anos. E agora sim, quase se passaram dez anos e em 1990 o Iron Maiden lançou o álbum No Pray For The Die e nele tem a canção Hooks In You, na tradução livre Ganchos Em Você, composta por Bruce Dixon e com música de Adrian Smith. Muitos falam que essa canção não é de Charlotte e ela é apenas mencionada, mas na minha opinião essa música é dela sim, pois menciona uma mulher que trabalha em uma avenida, em uma casa, no número 22. Isso lembra qual música, né? Já se passaram oito anos desde o último capítulo de Charlotte e agora na Hooks In You mostra uma Charlotte de saco cheio dessa vida e ela agora não se destaca mais entre as outras garotas. Agora mostra uma garota de programa experiente na profissão e não está mais feliz naquilo que faz. Agora novamente, entre um capítulo e outro, se passaram dois anos e surge a minha canção predileta da saga de Charlotte, composta por Steve Harris, a música From Here To Eternity, lançada em 1992 pelo álbum Fear Of The Dark. Nessa música é contada sobre o ponto de vista de Charlotte que largou sua vida nos prostíbulos e se apaixonou nada mais, nada menos pela besta representada pelo mascote da banda, o Edge. O clipe da música, que por sinal é fantástico, retrata exatamente isso. No final do clipe e da música, vemos a Charlotte se casando com a besta e justamente no inferno, e teve aquele velho clichê de viveram felizes para sempre. A saga de Charlotte durante quatro músicas foi um experimento da banda. Não sabemos se a intenção do Iron Maiden foi de criar realmente uma saga ou simplesmente cada integrante da banda contou seu ponto de vista sobre a garota de programa Charlotte. O fato é que ela virou um personagem emblemático para a história da banda e para a história do rock. E aí, você conhecia essa saga? Conhece mais algum personagem ou música curiosa para contarmos aqui? Bom, deixe nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Toda aquela ladainha de se inscrever no canal, me dar like, eu falei no começo do vídeo. Então, falou e up the irons! Tchau! 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 Obrigado.